Oi, eu sou a Anívia Lu, nutricionista, barra ser humano, barra pessoa normal. Hoje eu vou te ensinar como perder a mente de gordo. Realmente eu sou magra, eu sei, eu me considero super magra, olha isso, eu dou a volta com os dedos no meu pulso. Mas eu tive, eu tive muito tempo, mente de gordo, e é aquela mente, né, de pensar sempre em comer besteiras. Inclusive, não se sinta um ser estranho do outro mundo, porque até o meu segundo ano da faculdade, eu pensava ainda em comer besteiras. Era tipo assim, a professora tava falando, não coma esse lanche, não coma aquele lanche, e eu tava tipo assim. Isso é normal do ser humano, porque está super incluso na nossa sociedade. Mas hoje eu vim te ajudar a perder essa mente de gordo, como eu também perdi. E a primeira dica é, entenda que o sabor nem sempre é tudo nessa vida. Muita gente já sabe que comida saudável não é muito gostosa, mas a gente tem que entender que tem que fazer aquele equilíbrio. Às vezes vale a pena comer uma coisa de sabor ruim, pra ter um pouquinho mais de saúde. Os outros sabores também tem sua beleza. Os sabores que nós mais gostamos são o salgado e o doce. Mas nós desprezamos um pouquinho o amargo e o azedo, que é onde está a maioria dos alimentos mais saudáveis. Vale a pena você experimentar também coisas com gostos diferentes, e você entender que nem é tão ruim assim. Que dá pra abrir uma exceção e passar a semana comendo essas coisas menos gostosas, e no fim de semana você faz o seu dia do podre e come o que é mais gostoso. Você vai ficar mais saudável. Aqui vai uma dica muito importante, muita gente não sabe e fica chocado quando eu como. Quantidade nem sempre é o que mata a fome. Às vezes você comer um pouco de fibra, ele mata muito mais a fome. Por quê? Porque a fibra é mais difícil de ser digerida. Então o seu corpo gasta mais trabalho, o seu corpo tem mais trabalho pra digerir aquele alimento com mais fibra. Ter mais tipos de alimentos numa refeição também ajuda. Você ter vários sabores ali, ao invés de comer só salada, pensando no emagrecimento, só aquele suco verde detox. Você comer um prato colorido, você vai ter vários tipos de sabores ali e você vai ver que existem diferenças. Vai conhecer um mundo novo. E assim você consegue comer menos. Você pode comer besteira, claro, todo mundo pode comer besteira. Eu como besteira. Mas eu não como só besteira. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. Compartilha pros seus amigos, porque tem muito pouco conteúdo desse na internet. E eu estou aqui pra ajudar. Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!